Esse fato aconteceu em Serranópolis, pequena cidade ali na região sudoeste do estado, fica quase saindo de Goiás, depois de Jataí, entre Jataí e Chapadão do Céu. A empregada, além de funcionária, era também ali uma espécie de amiga, confidente ali da patroa, era muito próxima. Então, além de fazer o serviço dela, muitas vezes ela pedia, olha, compra alguma coisa ali pra mim, leva o cartão, passa lá o cartão. Então ela tinha a senha do cartão da patroa. Só que aí o que a patroa não esperava era que a empregada pegasse o cartão. Ela pegou o cartão e começou a comprar algumas coisas, tipo roupas, produtos aí de supermercado, farmácia, e o prejuízo chegou a 5 mil reais. Só que a Polícia Civil acabou investigando e prendendo essa empregada que agora vai responder aí pelo furto. Inclusive o delegado falou com a gente. A Polícia Civil de Rio Verde, através do Grupo de Repressão a Crimes Patrimoniais, nós assim tomamos conhecimento de que uma empregada doméstica havia subtraído cartão de crédito e débito em uma residência e, consequentemente, realizada várias compras aqui no comércio local, foi realizada várias diligências, ainda autuada em flagrante delito, não somente na posse do cartão, mas com as compras que foram feitas no comércio local. E agora essa pessoa responderá a um crime de furto mediante abuso de confiança que tem uma pena de até 8 anos de reclusão.